Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com a Juliana, a Juliana Book. Nós vamos, eu quero saber dela, porque Book Soluções, né? Tem alguma coisa boa por aí, claro. E as consultorias? Hoje ela é empresária, mas as consultorias continuam? Ela, olha, ela é uma ótima consultora, muito boa mesmo. Pelo tempo que eu conheço ela, as empresas que estão com ela, que fizeram negócio com ela, que ela prestou consultoria, todas é de sucesso, tá? Te garanto. Se precisar, é só entrar em contato. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Tami? É um prazer vir. Você sabe, né? Cada vez que ela me liga, não tem como dizer não. Às vezes eu ligo pra ela e falo assim, Juliana, vem aqui no final de semana, vamos comer um bolo de milho, alguma coisa, eu faço um bolo. Daí vem ela, vem ali. Não, e o mais interessante é que todos os convites que você faz são todos irresistíveis, né? Tudo docinho. A Letícia e o... eu esqueci o nome do... O Lucas. O Lucas. Eles estão aqui, viu? Escondidinhos. Eles estão escondidinhos, estão quietinhos, estão no celular, porque aqui o papo é comigo e a Juliana. Ju, como é que estão as coisas? Ah, hoje estamos numa calmaria, né? Passou. Passou toda aquela correria de inauguração. Nossa, mas foi sofrido, né? Você acompanhou. Mas também um resultado maravilhoso. Então, nós estamos aí com o Shopping Paládio num sucesso absoluto, né? E todo mundo satisfeito, os lojistas, desde os que são iniciantes até os lojistas mais experientes. Todo mundo naquele momento de vender muito, de melhorar cada dia mais a sua operação. Todo mundo satisfeito, o Shopping a cada momento abrindo mais operações. Isso é bom. Estamos em fases de comemorações. Isso é ótimo. São comemorações contínuas, inaugurações contínuas, né? E a cada momento crescendo mais o fluxo de pessoas e as pessoas conhecendo mais o Shopping, né? Exatamente. Porque muitas pessoas falavam assim, ah, eu não vou abrir minha empresa lá porque não vai dar certo. Gente, as empresas que estão lá estão tão felizes, os empresários. Por quê? Porque é uma novidade também na nossa cidade. Um shopping, imagina, uma cidade de 110 mil habitantes com o shopping do porte do Paládio. É verdade. Você lembra que uma vez nós conversamos e eu comentei contigo que seria um presente para a cidade? Sim, várias vezes você me falou isso. É um presente. Um presente para a cidade de Maranhão. Hoje é. É exatamente isso. A cidade ganhou um equipamento de lazer, de alimentação, inclusive de turismo, porque nós encontramos várias cidades da região. Ah, é verdade. Quando eu passo no estacionamento, Tamiris, e a gente olha os carros estacionados, algumas placas você não consegue mais identificar as cidades. É verdade, mas tem muitas que dá. Mas algumas você ainda identifica, você olha lá de várias cidades da região. E é gostoso você ver pessoas de várias idades, de várias classes sociais. Verdade. É um shopping para todos. Sim, o shopping é uma novidade, né? É muito gostoso isso, né? Ah, eu amo. Nossa. Não, e ficou lindo. Ficou muito bonito. Ficou atrativo. Isso que é o gostoso. Eu fiz visitas em umas lojas, eu ganhei presente da loja Renner. É. Eu lembro, há muitos anos atrás, tinha a loja Renner em Cascavel, né? E eu acho que não tem mais. Mas a minha mãe sempre falava, compra na Renner, porque a qualidade da roupa é muito boa. Eu sou suspeita para falar, um dos meus primeiros empregos foi na Renner. Sério? Sério. Eu trabalhei desde o início ali na Renner e aprendi muita coisa, muita coisa. Da onde que é a Renner, você sabe? É Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Porto Alegre. É. Porto Alegre. Então. E daí eu ganhei presente de lá e amei o presente, muito bom mesmo. E agora a Juliana virou empresária também, né? Pois é. Eu fiquei tão feliz porque eu pensei comigo assim, uma mulher que trabalhou tanto, que batalhou, mas olha, sabe o que quer batalhar mesmo? Não ter hora de vir tomar um café comigo? Eu ficava assim, indignada. Não tem tempo de tomar café comigo? Às vezes dava tempo, às vezes não dava tempo. Mas sempre trabalhando. Chegava lá, capacete, butininha e a mulher trabalhando muito. Foi corrido, mas também bem merecida. Gratificante também. Agora trabalha com coisa gostosa, que é o chocolate belga. Larguei o capacete, larguei a butina e vamos comer chocolate, né? Vamos comer chocolate, que é mais gostoso. Como eu digo, tem que provar tudo que leva pra vender. E é gostoso, Tamires. Trabalhar com chocolate é gratificante. Chocolate belga da onde? A belga. É belga mesmo, né? Mas assim, todas as bases que nós utilizamos são belga. Então, nós temos uma linha de uma marca nacional, porém, a gente, assim, tudo, tudo tem o chocolate belga. Então, a gente trabalha prioritariamente com o Kalebo, sempre com qualidade. Agora, mas é um chocolate gostoso, hein? É porque ele não é aquela coisa gordurosa, ele não é cheio de misturas. Ele é um chocolate que a nossa preferência, realmente, a gente tem um cuidado de buscar fornecedores que viabilizem um preço melhor, que não é tão fácil. Não vou te dizer assim, ah, é um chocolate mais barato. Não, não vendemos preço, nós vendemos experiências, vendemos qualidade. E os nossos clientes comentam, até esses dias uma senhora chegou e falou, teu chocolate é caro, mas como salivei minha boca e tive que voltar. Então, a gente tenta trazer aquela sensação gostosa, aquela coisa do bem-estar, aquela coisa de você realmente relaxar, tá nervoso no trabalho. Come uma drage, aquelas bolinhas, elas são espetaculares. Ah, aí você chega lá, você fica olhando na vitrine lá, você fica salivando mesmo. Salivando, e não, e a gente leva muito colorido, né? É o doce, é o colorido, então é uma coisa gostosa de se trabalhar. Eu posso dizer que eu tô me realizando ali. Tá sendo diferente, divertido. É a primeira empresa sua? Não, eu tenho consultoria, tanto para shoppings como para lojistas, há mais de 20 anos. Então, trabalhei em empresas como a Renner, Bradesco, a Cout, e quando eu comecei a trabalhar com shoppings, eu comecei a viajar, comecei a entrar nesse outro meio, né? De você conhecer cidades, conhecer pessoas. E quando eu cheguei em um muarama, é que eu senti essa necessidade de comer chocolate, porque eu sou a chocólatra, como todo mundo. Todo mundo, também amo. E a gente foi, durante, a gente veio para implantar o shopping na parte comercial, há uns dois anos e meio atrás. E de lá para cá, tinha que viajar, tinha que sair, eu só comprava algumas coisas mais gostosas quando viajava. E foi quando eu resolvi empreender junto com a minha sócia, eu comecei fazendo consultoria para ela. Então, prioritariamente, a minha empresa é de consultorias. Então, eu faço consultoria para vários lojistas. Porém, quando eu fui fazer para ela, ela me convidou para ser sócia e aquilo começou a ser gostoso de trabalhar com ela. E a gente acabou se associando em meio a toda aquela correria que você viu. Enquanto ela estava tomando conta lá da empresa que elas iriam abrir, você estava dando consultoria. Também. A gente se reunia fora do horário. Além de trabalhar o dia inteiro, ainda tinha aquele... Um tempinho no almoço, um tempinho antes de ir para o shopping, um tempinho depois do shopping. Era corrido. Mas é assim também que realiza sonhos, né? Sim, sim. E você alcança o teu objetivo. Eu sempre falo, não tem aquele momento exato. A gente cria. A gente cria. É verdade. Já tem força de vontade? Fé. Uma vez eu... Uma vez eu perguntei assim para o seu Joaquim. Não bate papo, bem descontraído, que é teu amigo também, teu amigo particular. Uma pessoa muito querida, né? É. E o Planalto me patrocina já vai fazer 15 anos. Foi a primeira empresa que entrou no programa. E uma vez eu perguntei para ele assim, seu Joaquim, se fosse para mim montar uma empresa hoje, eu montaria do quê? Ele falou assim, qualquer coisa, desde que você trabalhe bastante com afinco. E é verdade. Essa foi a resposta do português. Que é um grande empreendedor. Que seria um exemplo, ele está com 83 anos, ele trabalha ainda. Ele vai até tarde, à noite, trabalhando no escritório, vai para casa, ainda continua trabalhando. E vamos colocar uma observação aí, com uma inteligência. Sim, ele é muito inteligente. Fora do comum. Ele é um homem muito inteligente. É um grande empreendedor. Um homem que viaja muito. Não sei se ele não está em Portugal ainda, mas ele também tem os negócios por lá, né? E ele viaja, gosta de ficar, ele tem apartamento lá. Então, eu me sinto orgulhosa em ser amiga do seu Joaquim. Eu também. Nós temos muitas fotos juntas. Você sabe que há um ano atrás, mais ou menos, eu estava pensando em sair da cidade. E fui ter um bate-papo com ele. E ele me deu algumas dicas. E ele falou assim, ó, precisando de ajuda, é só dar um toque que a gente conversa. E eu cheguei mesmo para pedir ajuda. Cheguei e falei, seu Joaquim, eu estou pensando em ficar na cidade, em montar um negócio. Porque você não veio para ficar. Você veio só para... Não vim para ficar. Eu vim porque a empresa precisava de um comercial na cidade. Eu não tinha ideia do que fosse o Moarama. Eu não tinha ideia. Você veio de onde? Eu nunca tinha ouvido falar em Moarama. Eu sou curitibana, mas estava em Guarapuava, a última cidade que eu tinha trabalhado. E quando eu entrei para o Grupo Tacla, que iniciou esse trabalho de reativação do shopping e transformou no Paládio, um padrão Paládio, um comúlge. Não, é um espetáculo. Espetacular. O Grupo Tacla, na época, eles me falaram para vir para o Moarama e depois eu iria para Campo Largo. Então, inicialmente, o meu trabalho seria em Campo Largo. Então, eu vim aqui fazer um... Eu vim por um espacinho de tempo, né? E daí atrasou a inauguração por uma série de fatores, veio a pandemia, todos aqueles detalhes. E quando eu cheguei na cidade, quando eu comecei a frequentar alguns grupos, alguns clubes e conhecer o pessoal e conhecer as pessoas queridas da cidade, né? Porque não é à toa que é a capital da amizade, né? Verdade. Essa cidade aqui é espetacular. E comecei a entrar em contato com uma cidade que ela é toda aberta para as novidades. As pessoas são muito boas, as pessoas são receptivas. Comecei a me apaixonar pela cidade. E no início eu falava isso, as pessoas não acreditavam que era verdade. Né? Daqui a pouco a Juliana vai embora. Você ouviu isso muito, Juliana? Você vai ficar ou vai embora? Eu falei, eu vou ficar. Eu chegava para ela e disse, é verdade que você vai embora? Eu não, é verdade, eu vou ficar. E todo mundo especulava que eu ia embora. Eu falei, não, eu gostei. Então, assim, para mim, ir, assumir as transferências, ir para outros empreendimentos, ficou uma dúvida, né? E recentemente, quando a gente inaugurou a ChocoStory, aí definiu o total, né? Foi um sucesso, o shopping também está muito lindo, a cidade é muito gostosa de morar e de criar os filhos, né? Você tem qualidade de vida, tem segurança, tem uma tranquilidade, não tem trânsito, né? É, não é? Aquela loucura. Ah, eu adorei. Nossa, Curitiba, o meu irmão mora lá há muitos anos, mas é... E é uma das melhores capitais, né? Verdade. Ainda é referência, né? Curitiba é. Nossa, muito bom. Agora, por que o ChocoStory? O ChocoStory! Aí nós entramos um pouquinho no nome do chocolate, da história do chocolate. Pois é. Aí fomos buscar sobre a história do chocolate, descobrimos o museu do chocolate, que leva o nome ChocoStory. E em homenagem a toda a história, a toda essa pegada de cultivar uma tradição, porque como é chocolate belga, a gente colocou em nome, em homenagem ao Museu do Chocolate. Ai, que lindo! Então, e as pessoas têm gostado. A gente tem recebido bastante elogio. As cores também, né? Aquele tom do chocolate, aquele tom, assim, da tradição, né? Então, todo o entorno do nome. E isso temos que agradecer ao Ângelo, que foi a pessoa que nos ajudou a conceber esse nome. A gente sentou ali em cinco, seis pessoas e começamos a falar... Escutir nomes. Foi muito gostoso. Eu vou lhe dizer que o nome e todo o conceito foi tudo em brincadeira. A gente nunca levou a sério, não. A gente juntou experiências e sempre brincando e comendo e provando. Às vezes é na brincadeira que sai um grande negócio. Verdade. Então, assim, tudo muito na brincadeira e no gosto, no coração. Foi uma empresa feita com coração. Eu falo que é o lugar ideal pra você comprar o chocolate pro seu amor. Porque é totalmente diferente. Você já foi atendida lá pelas meninas? Eu já. Eu tenho até uma foto com chocolate. Eu te amo. É verdade. Dei pro meu amor, claro. Mas, assim, Tamires, o legal é que a gente tem para todos os bolsos. A gente iniciou com algumas características, né? Fomos testando e entendendo nossos clientes. E hoje, o nosso cliente, ele faz. Ele monta uma cesta. Ele monta uma caixinha. Ele escolhe a embalagem. Se não tiver, a gente cria. A gente compra. A gente faz por um momento. Isso que eu falei que é o melhor lugar pra comprar um presentinho pro seu amor. Lá nada é fechado e nada é definido. Um presentinho doce. Muito doce, né? Ui, que delícia. Mas, tenho certeza, se gosta de chocolate, vai amar mesmo. E coisas que nós fomos sentindo. Além da embalagem. Além da embalagem, que a pessoa escolhe, que a pessoa personaliza. Personaliza com o seu nome, nome da empresa. Fazemos brindes pras empresas. Então, fazemos em grande quantidade, com excelentes preços também. A gente consegue adaptar. Tem pessoas que chegam e falam, eu quero uma cesta de 30 reais. É quase que missão impossível, né? Mas, a gente faz. Porque o chocolate ter alta qualidade não é barato, né? Mas, a gente sempre cria, dá um jeitinho, arruma. Esses dias, uma moça chegou e falou, eu tenho 20 reais. Vamos fazer o pacotinho das drags com 20 reais. Então, a gente consegue organizar um presentinho, uma lembrança, ter acordo com o bolso e o perfil de cada cliente, né? Criança gosta de uma coisa, a pessoa de mais idade de outra, uma mulher, um homem, tem gostos diferenciados. Então, nós não temos embalagens padronizadas 100%. Nós criamos junto com o nosso cliente. Mas que isso é um diferencial, né? Além do que, se ela tiver uma restrição a glúten, lactose, algumas intolerâncias, a dieta kosher, a gente vai respeitando cada dieta da pessoa. E tem chocolate também, sem glúteos, sem lactose? Tem. E tem umas duas ou três marcas. Nós temos as multimarcas lá dentro, né? Olha só. É muito bom, sabe? Quando eu tenho que comprar alguma coisa assim, eu e a Elaine, que nós provamos. Ai, que obrigação, né? Ai. E a gente vai e prova chocolate do Brasil inteiro pra trazer os melhores pra cá. Acho que eu vou começar a ser a degustadora dela. Tá convidada. Mas... Que a respeito de cesta. Um dia eu estive lá no shopping, eu saí de casa pra passar a tarde no shopping. Daí a Juliana olhou pra mim e falou assim, vamos lá na Zaele comigo? Eu preciso conversar com o Ademir Zago. Ele falou assim, vou. Uma que eu sou amiga também, né? Da família Zago. Tanto que tem a nossa advogada Zago, que sempre vem no programa. Já cozinhou no programa também. E daí ela foi comprar vinho. Ela tem uma parceria com eles no vinho. Mas vinho pequeno, eu não sabia que tinha. Sério. Pra mim foi uma novidade, fiquei sabendo. Então, as garrafinhas pequenininhas de vinho, ela vai explicar melhor. E ela montou cestas para o presidente do Rotary. Ela vai falar também sobre esse assunto. Se ela ficar brava comigo, depois a gente se acerta. Mas eu tenho que falar porque eu achei muito bacana ela falando de cestas, que ela faz isso, faz aquilo. Então, eu lembro disso. E ela fez as cestas com direito a vinho. Gente, uma gracinha. Eu acho que, não sei se foi 60. Não sei quantas foi que ela fez. Mas ficou muito lindo. Se você também, da sua empresa, quiser fazer isso com os seus funcionários, uma comemoração, aniversário da empresa, final de ano, é a pessoa certa. Pode ter certeza que você vai gostar. Eu estou falando isso porque eu vi, eu acompanhei e adorei. Fala um pouquinho a respeito, Jesus. Esse vinho, eu não conhecia vinho de garrafinha pequena. É, e nós temos assim, nós temos vinho, a gente faz algumas encomendas com licor de chocolate, a gente faz o trabalho personalizado mesmo. Olha quantas novidades que eu não sabia também. Do vinho, eu fiquei sabendo que eu estava junto. É, então, aquela foram, se eu não me engano, 66 cestas que nós encomendamos naquele momento. Então, a gente tinha que viabilizar algo bonito, com carinho, criativo. É que o clube do rótulo das segundas-feiras é o maior que tem, né? Isso, é o maior. Então, por isso, né? Somos em 66 companheiros. E o presidente? Não sei se hoje ainda está exatamente esse número. Eu também, é, acho que não. Mas é próximo disso, é próximo disso. E o presidente de vocês encomendou daí pra você? Era na gestão do Tércio, né? E o Tércio me ligou e falou, eu queria algo assim, especial, porque é um mimo de final de gestão e todo mundo merece. Não pode ser qualquer coisa, Juliana, tem que ser com muito carinho. E me ajudou a montar. Aí eu conversava com ele. E ele, com toda a criatividade dele também, pediu algo com muito carinho. Por isso que nós fomos aquele dia. Não imaginei que você lembrasse desse momento. Não, eu achei bacana, porque a Zayeli já me patrocinou, eu tomo vinho, né? Zago, então, sempre tem. Eu adoro. E o Zago, ele chegou pra mim e falou assim, eu vou fazer do jeitinho que você está pedindo. Vamos resolver esse problema. Mas ele é muito querido também. Sim, o Rotariano também, né? E é uma parceria que solidificou junto com a Shook Story. Verdade. E o presidente do Rotary, quando fez essas encomendas, vocês ficam pensando assim, ah, mas o Rotary tira dinheiro do caixa pra fazer essas coisas? Não. Quando o presidente quer fazer alguma coisa diferente, sai do bolso dele. Ele encomenda. Ele encomenda e ele paga. Exato. Então, eu lembro que teve também um presidente do Rotary, das segundas-feiras, que ele também fez algo diferente com o programa, né? Então, ele também, ele falou assim, eu vou pagar. Então, maneira nos valores. Mas isso é muito bonito, se preocupar com os companheiros, né? De um produto de qualidade, como acontece isso, né? Exatamente. E agora, você colocou chocolate, você colocou vinho e mais o quê? Então, naquela cesta específica, a gente imaginou que iriam para as famílias. Então, nós colocamos biscoitos com chocolate, colocamos pipoca banhada no chocolate, colocamos vinho, colocamos os chocolates com sabores diferenciados. Então, a gente colocou de castanha, de menta, com Nutella, com alguns detalhes, avelã, né? Ai, gente. Só coisa boa. Só colocamos sabores diferenciados e mesclados. Algumas lascas de chocolate. Então, fizemos para que toda a família pudesse apreciar, né? Desde a pipoquinha para a criança até o vinho para o adulto. Ai, que delícia. Meu Deus do céu. Lá em pipoca, tem uma pipoca muito boa lá no Palágio, viu? Nossa. Gente, aquela pipoca é tudo de boa. Aquela pipoca gourmet é gostosa. Boa. É boa. Muito boa. É maravilhosa. Você não sabe. Você come uma, um tipo de pipoca, depois você come outra. Você quer experimentar tudo e você não consegue. Mas você tem que ir assim, seguido, experimentando as poucas. Eu sou apaixonada por pipoca. Eu também. Então, eu sou muito suspeita. Aquele que, ó, quando eu chego lá perto das pipocas, meu Deus. É uma loucura, né? É muito gostoso. É uma loucura. Muito gostoso. Agora, vamos imaginar, você faz consultorias. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa, a minha empresa não está muito boa. E você, daí eu contrato a Juliana Book para vir na minha empresa, para arrumar uma solução para que minha empresa não feche as portas. Você faz isso também? É. Nós não fazemos milagre e também não botamos a mão na massa totalmente. Sim. O que, no meu caso específico, a minha consultoria, ela é um direcionamento. Sim. Então, a gente tenta mapear tanto o perfil do empreendedor como dos funcionários, entender por que não está vendendo. A gente faz como se fosse uma pesquisa, não uma pesquisa de mercado convencional. Sim. Mas nós tentamos mapear o que está acontecendo em outras praças, o que está acontecendo de tendências no mercado, naquele segmento específico. Tentamos mapear por que que na região o produto não está sendo bem aceito, se aquilo é um problema do produto, ou é alguma coisa de atendimento, ou é alguma coisa... Porque muitas vezes o logista chega e fala assim, eu estou quebrado. Então, são momentos que você fala, peraí, ninguém precisa estar assim, né? Então, você começa a entender também o histórico dele. Sim, tem que formar pesquisa. Sim, a gente perde mais tempo entendendo o anterior do que estabelecendo novas estratégias. Sim. Então, isso é uma... A gente faz esse mapeamento, a gente, se precisar, faz treinamento dos funcionários. E eu tenho equipes que participavam comigo desses momentos no Brasil inteiro. Hoje, eu estou direcionando para pessoas locais. Ah, sim. Então, eu estou buscando parceiros de um Moarama, porque isso melhora a logística, reduz os custos. E estou conseguindo fazer um trabalho bem mais fácil. Ai, que gostoso isso. Muito bom. E trabalhando menos, né, Tamiris? Porque a gente joga tudo para o logista, ele acaba fazendo e aprendendo. Ele aprende para fazer no negócio dele. Tem que aprender, né? Porque muitas consultorias, são consultorias que chegam, a pessoa faz, entrega um relatório e pronto. Então, eu não concordo com isso. Eu concordo em chegar, mostrar o que está acontecendo e entregar para ele algumas ferramentas para que aquele empresário consiga atuar sem a nossa participação. Então, nenhuma das minhas consultorias é para sempre. É sempre momentâneo até ele levantar. Dar um up. É, mas sem milagre. Não prometo milagre. A gente chega, faz um mapeamento, entende algumas situações, estabelece, ensina ferramentas. Aonde que precisa rever. Isso. Principalmente algumas atitudes. Eu acredito que as atitudes são as coisas fundamentais. A minha área, prioritariamente, é comercial. Mesmo eu tendo formação em finanças, administração, economia, tendo essa linha de estudo, na prática, o meu lado comercial é mais intenso. Então, a gente foca mais, não tanto na economia, mas sim na geração de vendas. Na geração de receitas. É isso que a gente procura sempre aumentar. Normalmente, é nesse lado que nós somos contratados. Que é para aumentar vendas, para treinar funcionário. Sempre nessa linha de frente. O complicado, o triste de tudo isso, é que quando a empresa não está dando certo, a primeira coisa que o empresário faz é corte de funcionários. Corte de funcionários, o cafezinho, que é uma delícia. Eu sempre falo, não corte o café da sua empresa, se a empresa não está boa. O café sempre, às vezes a pessoa chega lá e vai tomar um cafezinho, às vezes nesse café pode sair algo muito importante. E é verdade, isso já é uma atitude tradicional e antiquada. Mas é o que acontece. As pessoas normalmente vão lá e vão cortar custo daqui, custo dali, porque é o custo que está. Energia elétrica. Não deixam as luzes acesas na empresa, na loja. Vamos falar assim. E a vitrine não fica iluminada, não mostra o produto, você perde um pouco o foco, tanto da apresentação do produto numa iluminação, quanto o bem-estar de um funcionário. Ou às vezes até do cliente cortando um cafezinho, né? É. E hoje já é entendido por todo mundo que você tem que trazer um bem-estar. Não falo você gastar tudo com o bem-estar, mas você já tem que separar uma verba para isso. Tem que estar dentro do seu produto. Sempre. Do orçamento tem que ter isso sempre. Porque isso é muito bom. É importante para a empresa. Você sabe que isso faz parte de uma das coisas que nós sempre pedimos para os empresários corrigirem, que é a precificação do produto deles. Por exemplo, você não coloca treinamento, você não coloca o cafezinho, você não coloca as despesas fixas, as despesas variáveis. Não sabe calcular isso dentro de um produto. A gente vê, trabalhando com o chocolate, eu vou citar como exemplo, eu e a Helene, a gente dá risada, porque a gente vê doceiras oferecendo para nós um produto que quando a gente vai fazer um cálculo, a gente fala, meu Deus, ela não paga energia elétrica, o gás, ela não paga a água que ela utiliza, ela não paga o funcionamento da cozinha dela. Como que ela precifica isso? Eles vão lá e, ah, coloca 30%, coloca 40%, coloca o dobro. E outras chegam com um produto absurdamente caro que não viabiliza. Então, as pessoas não conseguem precificar a mão de obra, a qualidade do funcionário, aquele produto. Tudo isso é na hora de precificar o teu produto, é que você coloca esse tipo de situação. Então, você tem que saber para onde a tua empresa quer ir, tem que saber qual é o conceito que você quer que ela tenha. Por exemplo, nós temos chocolates e doces finos. Qual o tipo de chocolate? Qual o tipo de doce? Qual que é a nossa intenção? Nós não queremos vender a embalagem. Nós não queremos vender só o chocolate. Nós estamos vendendo experiências. E dentro dessas experiências, é que nós estamos conceituando a nossa empresa. Então, você vai chegar hoje, vai ver um tipo de vitrine. Vai chegar daqui 30, 40 dias, você vai ter novidade, vai ter uma experiência diferente. Então, as pessoas, elas precisam saber o porquê que elas abriram aquela empresa. O que elas querem? Eu quero vender um produto? Eu quero vender um serviço? Eu quero... O que eu quero? O que eu imagino que a minha empresa seja daqui um, dois, três, cinco anos? E é isso que falta, né? Então, quando você corta o cafezinho do funcionário, quando você corta um descanso, uma folga, um bem-estar, ou um mimo num aniversário do funcionário, você está cortando um bem-estar. Você está cortando alguma coisa que talvez trouxesse uma alegria, talvez fosse um momento de relaxamento do funcionário. Trabalhei em empresas também, em shopping, que tinha área de descanso. Eles colocavam os pallets, almofadonas, e o funcionário deitava após o almoço. Então, eu vi alguns conceitos na minha vida, nesses lugares que eu morei, que a gente sente que o bem-estar, ele pode proporcionar maiores vendas. Ele pode proporcionar um avanço numa produção. Só depende de como isso é trabalhado. E também, o empresário não é só da bem-estar. Tem que saber cobrar, tem que chegar, falar de frente com o funcionário, saber estipular metas, saber estipular objetivos. E, se for preciso, mandar embora sim, porque você não está dentro do padrão da empresa, e contratar mais se for necessário. Então, tudo é aquele segredinho. Qual é o objetivo da empresa? O que é que nós queremos? E quem é que me ajuda a crescer? Então, tem que pensar no funcionário, porque ele também ajuda a crescer. Mas tudo tem um limite. Então, é esse segredinho entre o limite do crescimento, o limite do bem-estar, que tem que ser combinado. Eu achei ótimo. Ela falou tudo. Nós estamos já encerrando, mas eu, às vezes, eu saio a pé e eu fico olhando vitrine. É tão bonito, gostoso você sair para dar uma volta e encontrar aquelas vitrines bem iluminadas, artigos bonitos, melhor ainda se tiver valor, porque assim você já vai ficar sabendo aquela peça que eu gostei e o valor é tanto. Então, eu já estou sabendo. Agora, é muito triste quando a gente passa em certas lojas, a iluminação muito fraca, mosquitinhos mortos dentro da vitrine, nos cantinhos. Gente, cuidem disso, cuidem disso. É o teu cartão de visita, é a vitrine da tua loja. Pessoal, no final de semana, vem os parentes de fora e vão olhar a vitrine, vão olhar as lojas. Então, mantenha a sua loja com a vitrine bonita e sempre repaginada, sempre bem arrumadinha. E no final de semana, muda os artigos para ter coisa nova na vitrine também, para chamar a atenção. Né, Ju? Verdade. É, a vitrine é importantíssima. É. Ju, muito obrigada por ter vindo. Ah, eu agradeço, de coração. Amei a sua visita nesse bate-papo, que é muito gostoso. Assim, os empresários, né, ficam sabendo um pouco mais como, às vezes, lidar com funcionários, saber das coisas. Nunca chame a atenção do seu funcionário na frente de outros. Leve sempre para a sua sala um lugar reservado e converse com ele. Não deixe ele... Se você fizer isso, ele vai ficar constrangido. Verdade. Ele vai ficar com vergonha e, às vezes, nem volte mais para a loja, né? Então, cuidado. É um ser humano que precisa de você, precisa do trabalho, porque ele precisa desse dinheiro também. Que Jesus o abençoe. Obrigada. Eu vou para o comercial e, na volta, tem culinário no programa da Tamires. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma house. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau, tchau.